Gente, aqui é a Tânia Tumulto, estou aqui em Parnaíba pela primeira vez para puxar a quarta parada da diversidade de Parnaíba por um território, por Parnaíba, né, livre da homofobia gente, olha aqui tudo que há, estou aqui com o Chagas nossos motores dão chá o Chagas, ele está dirigindo ali está aqui o DJ Rafael Lely de São Paulo que já vê essas músicas, um bocado de música aí de forró e aqui está a nossa colega aqui também que está aqui hoje acompanhando a gente nessa parada da diversidade a gente está indo agora lá para o trio que está babado de confusão e daqui a pouco, daqui a pouco não, agora vocês vão ver flash de tudo que está acontecendo na parada beijo, tchau E aí 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 Dê-me, 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 Dê-me. Dê-me, 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 Dê-me.